Diretora Zeral e Ministro da Saúde, Dr. Odete da Silva Viegas, informa que esta unha jornalista será segunda semana, e o Hotel Horizonte Meteo de Lí. Odete da Silva tem sido filo na baúma, também será lhe atingir sintomas de ruma durante o momento em que a gente está fazendo a quarentena. Hoje em dia, a gente está fazendo a autocarantina obrigatório. O Hotel Nuvo Horizonte e o Hotel Audien. O total é 164, e o Rússi 164, 66 é o Hotel Audien e 98 é o Novo Horizonte. Agora, o Rússi Faltatal será a do Cidade da Uné. O Rússi município, Ramutu, 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 41 pessoas, e o Rússi dele, Ramutu, 123. Ministro Estatal em Exercício José Abílio Caetano agradece para a Cidade da Unhoutu, na bem que contribuiu na rodinhada a quarentena serneã durante nem. O Itaú também é o que fizeram a sua família e a sua família. A senhora, o Rússi vai fazer o café da Unhoutu, e o líder da comunidade, a população filmada, e o povo, e a sua família, vão fazer o sujeito então. Quando eles vivem, as pessoas, as pessoas, se for o padrão, eles vão fazer o que tem que fazer. Quando eles vivem, as pessoas podem fazer o seu país. Portanto, para isso também é salvo o povo e a nação que mora com a pandemia do coronavírus. Além da incidadão quarentena, João da Silva Lopes sente orgulho de ter o esforço que se governou. Nébibu Kadalan, onde há a prevenção que mora com a referência. Há um colega voluntário que mora com a família, a comunidade e a nação. E a nação que mora com a família. Depois, o tratamento de Anesane, sente orgulho de ter o Estado, mas que a facilidade mínima de ter o Estado, mas, pelo menos, é salvo para a prevenção. Então, agradecemos ao Estado o esforço que o Estado mora. Enquanto os dados mundiais estão em noro, emana-me infectado o coronavírus, há um milhão e de resen, mas até quase um hito nulo resen, não recupera há um milhão e de resen. Zénia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.